Oi, amigos, tudo bem? Bem-vindos à Rússia. Sou o Vitaly Ljózef, guia de Moscou, e hoje, quando alguns de meus colegas já abandonaram a cidade por motivos diferentes, pelo medo dos atentados, por exemplo, também pelo medo da depressão econômica, repressão política, pelo medo da mobilização, enfim, a situação é de suspense, como vocês gostam. E hoje eu quero falar um pouco sobre a motivação do governo da Rússia para se aventurar na Ucrânia. Quem foi que tomou esta decisão questionável e por quê? Não estamos avaliando a ética da situação. A ideia é analisar os mecanismos do poder e as motivações. Então, as pessoas comuns, e não importa se elas gostam do governo longo de Putin ou, ao contrário, odeiam o putinismo, as pessoas comuns acham que a decisão foi pessoal. Ou seja, a decisão foi de um só velhote simpático do senhor presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ponto final. Como diz a logomarca do McDonald's russo novo, delicioso, e ponto final. O Putin, e ponto final. E depois, as pessoas comuns, que são contrárias ao governo, ligam esta decisão pessoal às supostas doenças mentais e físicas do presidente. E também é popular a ideia, a versão, sobre as falhas fatais da inteligência, que, tendo subestimado a Ucrânia, desinformou o presidente Putin. Mas estas falhas também são explicadas pelo medo da inteligência de irritar o ditador. Olhem só este fragmento do Conselho Estatal, onde o presidente Putin fala com o seu chefe da inteligência, Naryshkin. Então, tudo bate certo. De acordo com esta lógica, os ministros, durante décadas, mentiram ao presidente. E esta cadeia das mentiras conduziu a uma tragédia. E, pelo contrário, as pessoas comuns que adoram o Putin, ligam sua decisão supostamente pessoal ao seu gênio geopolítico, aos seus arranjos geopolíticos pessoais com a China, a Turquia, o Irã, o Brasil, e assim por diante, com o rei da Grã-Bretanha, com os sheiks árabes, com os fascistas europeus e com todo o clube de tradicionalistas. Agora, não estamos avaliando estas discrepâncias. Dá no mesmo. Vemos que se responsabiliza uma pessoa só, né? E onde estão as elites? É difícil concordarmos que tudo seja tão simples, mesmo que a verdade saia da boca de crianças. A maneira de personalizar o poder na Rússia é muito conveniente para as próprias elites russas, que, de fato, se escondem sob o avatar de Putin. A gente acha que o regime de Vladimir Putin é bonapartista. Aliás, é semelhante ao regime de Napoleão III na França, que foi um jeito das oligarquias para solucionar uma situação crítica da irritação de massas por meio de uma ditadura populista. Em duas palavras, um regime bonapartista é uma ditadura com um líder carismático que consegue garantir às elites a segurança das suas fortunas e, ao mesmo tempo, passar por um pai dos pobres, manipulando as emoções da plebe com base no patriotismo, revanchismo, nostalgia e outros sentimentos nobres. O canal de Telegram Russofrenia e seu tratamento, eu sugiro muito acompanhar este canal. Então, o canal Russofrenia e seu tratamento fez uma enquete em relação à natureza do autoritarismo de Putin e o público concordou que o putinismo está muito próximo ao bonapartismo e até ao Estado Novo de Salazar e Vargas. Então, neste paradigma, alguns peritos acham que a aventura na Ucrânia não pode dar certo porque ela produz um conflito entre a lógica política e a lógica econômica. Estes peritos relatam que, no decorrer de 30 anos, o putinismo integrava-se no assim chamado Ocidente. Enquanto os oligarcas compravam iates e castelos, o seu grupo governante, aliás, um Putin coletivo, comprava chefes de Estado, ex-ministros, partidos da direita de outros países. Tudo para garantir as riquezas e perpetuar este esquema para sempre. Então, tudo foi racional. Pão e circo, demagogia populista para dentro, a fuga do capital para fora. Tudo era genial. O que deu errado, de acordo com esta lógica, foi uma ambição de Vladimir Putin de integrar a Ucrânia. O avatar das oligarquias, seu monstro de Frankenstein, começou a atuar de maneira independente. Saiu do controle. É por isso que uma parte da direita e uma parte da esquerda estão felizes esperando algumas reformas populares e uma revolução a partir de cima. Uma revolução dirigida contra as oligarquias. Eu mesmo torci por isso durante a primavera russa de 2014, quando, na verdade, havia muito entusiasmo popular, que hoje é totalmente ausente. Ou seja, o pessoal que crê na revolução a partir de cima acha que no balanço entre as elites e o povo, o Putin terá que recorrer à legitimação popular por meio de uma repetição do ano 1937. Ou seja, por meio de um grande expurgo da quinta coluna, abrindo os porões da KGB para seus amigos pessoais neoliberais, por um lado, e por outro lado, abrindo as portas do Kremlin para os novos candidatos a ocuparem os lugares expurgados. Beleza, fantástico, joia. E, pelo contrário, os liberais esperam que as elites, em breve, simplesmente tenham que fazer um golpe, um golpe de Estado, para derrubarem o líder que perdeu o autocontrole. Os liberais gostam muito de lembrar da caixa de rapé que, com um golpe na cabeça, matou o imperador da Rússia, Paulo I. Foi um golpe palaciano que tinha por objetivo mudar a política externa do país. Seja como for, essas expectativas são geradas pela hipótese de que o conflito entre o grupo governante de Putin e as elites esteja se agravando. E o que vai acontecer se não houver nenhum conflito? Um dos mitos básicos do putinismo é seu papel disciplinador para as oligarquias. Segundo este mito, o presidente Yeltsin, que foi alcoólatra e entreguista, um cara ruim, no final de seu governo ele se arrependeu e colocou o bicho-papão de Putin para meter medo nas oligarquias. E o mito diz que foi aí que o país decolou. Na verdade, não, decolou. E, na verdade, a escolha de Yeltsin foi influenciada pelas oligarquias. E, na primeira etapa, Putin foi visto pelos liberais e pelos oligarcas como um pinochet só mais eficiente do que seu precursor, Boris Yeltsin. Foram muito poucos os oligarcas que não aceitaram as novas regras de centralização do poder. A privatização criminal já foi concluída e Putin foi a pessoa necessária para garantir a impunidade deste crime. A maioria esmagadora dos oligarcas aumentaram suas fortunas sobre Putin mil vezes. E quanto aos oligarcas russos que caíram em desgraça, o mais famoso deles é Mikhail Khodorkovsky. É difícil acreditar, mas esse cara naquele momento financiou o Partido Comunista da Federação Russa e, além disso, foi o lobista de um oleoduto para a China. O escritor Alexander Prokhanov, antes de virar o mágico do eclitismo putinista, também tinha promovido Khodorkovsky. Estando trancado no cárcere, Khodorkovsky exigia o giro para a esquerda. E, depois de sair do cárcere, prometeu que lutaria com fuzil nas mãos pela integridade do país. Ou seja, quando Khodorkovsky estava preso, os patriotas, como o escritor Alexander Prokhanov, pintaram a situação assim como se Khodorkovsky fosse um patriota da esquerda, pro China. Enquanto o Putin, pelo contrário, era um Pinochet, criatura de Yeltsin, amigo do George Bush Jr., que abre as bases da OTAN na Rússia. Beleza, não damos a mínima simpatia para os oligarcas, incluindo Khodorkovsky, todos são criminosos. O que a gente quer dizer é que, não obstante o mito sobre Putin como bicho-papão para os oligarcas, existe outra lógica, que Putin é um protetor, um avatar dos oligarcas para defender essa galera do Ocidente, onde já no final do governo de Yeltsin, os oligarcas às vezes foram obstaculizados e até prendidos pela polícia ocidental. É claro que pode haver muitos conflitos por debaixo de tapete, entre os importadores e exportadores e assim por diante. Mas, em geral, o grupo de Putin controla os negócios mais rentáveis, o gás, o petróleo, o sistema financeiro, ou seja, apresenta as elites predominantes na economia. E, pelo menos a curto prazo, estas elites estão se aproveitando muito da aventura, mesmo que tenham que vender a energia russa com descontos. Assim, foi anunciado há pouco que, graças à alta dos preços, os investimentos no gasoduto Nord Stream 2 já foram justificados sem ser inaugurado este gasoduto. Concluindo, os interesses das oligarquias dominantes se encaixam perfeitamente com a luta pela expansão do gás russo na Europa. E, se a aventura falhar, as oligarquias dirão que elas salvaram o mundo de uma apocalipse nuclear, ou seja, elas explicarão seu fracasso por meio de seu suposto humanismo, dizendo Este seria um roteiro do apodrecimento africano, enmascarado tudo com uma retórica patética sobre os valores tradicionais e o anticolonialismo, mas guardando o poder para as oligarquias. Outra solução para elas é fazer um golpe, claro, O que também seria muito fácil de explicar, culpando em tudo uma pessoa só. Trata-se de um roteiro que acabamos de ver no Cazaquistão, onde as elites substituíram o grupo governante de um presidente vitalício também, mas sem assassinar ele. E não quero falar do pior desfecho possível, que seria o novo tempo de dificuldades, o colapso do país da mesma maneira como isso aconteceu depois do fracasso da Operação Militar Especial na Livônia. Consulte o tempo de dificuldades do século XVII. Invasões, separatismos, exércitos privados, marionetes polacos, extermínio e fuga do povo. Deus nos livre. Então, amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Estou aberto para o debate. Deixem seus comentários, joguem pedras em mim. Vamos pensar juntos o que podemos fazer com essa merda em que estamos metidos. Adeus.